Hoje eu vou dar trabalho numa onda de vez Hoje eu vou dar trabalho numa onda de vez Passeu, tu, tu, balançou, tu, tu Passeu, tu, tu, balançou, tu, tu Passeu, 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 passeu I need to submit to nature I'll be sure, I'll be nature I'll be sure, I'll be sure, I'll be sure, I'll be sure I'll be sure, I'll be sure, I'll be sure I'll be sure, I'll be sure, I'll be sure 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 Então sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Fiz não, ovo para o sorriso. Fiz não, ovo para o sorriso. Fiz não, ovo para o sorriso.